Alô pessoal, para fechar de vez com esse assunto de levantamento do circuito equivalente do transformador nós vamos ensaiar um autotransformador trifásico, que está dentro dessa caixa aqui. Esse é o módulo de transformação 220-380, é bastante aplicado para adequação da rede em microgeração de energia solar em regiões onde a rede é 220 trifásico e a saída do conversor da unidade de geração é para o padrão em 380. Esse módulo conta com um autotransformador trifásico de 55 kVA, sistema de ventilação e proteção. Por que eu escolhi um autotransformador trifásico para finalizar esse conteúdo? Além de obrigar vocês a fazerem cálculos com medidas trifásicas, o que é muito importante, o autotransformador, ele não pode ter os seus ensaios de curto-circuito e circuito aberto feito de qualquer lado da máquina, diferente do transformador isolador. Então vamos lá, recapitulando o que a gente viu nas aulas anteriores, no ensaio de circuito aberto a gente alimenta um lado do transformador, deixa circular por ele a corrente de magnetização, e o outro lado do transformador fica em circuito aberto, ou seja, não pode circular corrente, temos apenas tensão induzida. Já no ensaio de curto-circuito a gente interliga os terminais dessa segunda bobina e vai regulando a tensão aplicada no outro lado de modo que a corrente que circule seja a corrente nominal. Tanto o ensaio de curto-circuito quanto o ensaio de circuito aberto pode ser feito dos dois lados do transformador, e isso vai depender do critério de quem está ensaiando e o que é mais apropriado naquele momento. Lembrando que se eu fiz os ensaios do lado direito, por exemplo, eu vou ter todos os meus resultados referidos para o lado direito. Se eu fiz o ensaio do lado esquerdo, eu tenho todos os meus dados referidos para o lado esquerdo. Agora no alto o transformador é um pouquinho diferente. Então vamos considerar, por exemplo, o ensaio de circuito aberto feito pelo lado de baixa tensão. Pela bobina da baixa tensão vai circular então uma corrente de magnetização, o restante da bobina do secundário, que não a parte que está compartilhando entre primário e secundário, está com tensão induzida, mas com corrente nula. E aqui nós temos uma situação análoga ao que a gente viu nas aulas anteriores. Então perfeito, esse ensaio é totalmente possível e válido. Agora, se a gente fizesse o ensaio de circuito aberto pelo lado de alta tensão, o que aconteceria? A gente estaria alimentando o conjunto inteiro de bobinas. Sendo que o outro lado do transformador está impossibilitado de ter espiras com corrente nula. Em outras palavras, seria como se o ensaio de circuito aberto pelo lado de alta tensão equivalesse a gente alimentar tanto o primário quanto o secundário do transformador. Ou seja, no alto transformador, o ensaio de circuito aberto tem que sempre ser feito pelo lado de baixa tensão. Agora vamos analisar o ensaio de curto circuito. Então para o ensaio de curto circuito, eu tenho que curto-circuitar os terminais do outro lado, fazendo assim circular por ele corrente nominal. Beleza, aqui a gente tem uma situação também muito análoga ao que a gente viu nas aulas anteriores. E esse é um ensaio perfeitamente possível. Porém, se a gente fizesse esse ensaio pelo lado de baixa tensão, o resultado não seria o mesmo. Vejam só. Alimentando o lado de baixa tensão, o curto circuito entre as bobinas do lado de alta, ele meio que resulta numa associação em paralelo entre as bobinas desse transformador. Logo, isso não é um ensaio de curto circuito e não pode ser aplicado. Então o ensaio de curto circuito do alto transformador tem que ser sempre feito pelo lado de alta tensão. Mas isso tudo não é um grande problema porque coincide com as condições mais apropriadas de ensaio. O ensaio de circuito aberto ser feito pelo lado de menor tensão, o que é mais apropriado para a medição. E da mesma forma, o ensaio de curto circuito ser feito do lado de alta tensão, que consequentemente vai ter a menor corrente e portanto também a medição e a instrumentação é mais simplificada. Esse cara aqui, como quase todos os autotransformadores trifásicos, é ligado em estrela. As informações de placa não são muito completas. Basicamente, ela nos dá a potência nominal, 55 KVA, e as tensões 220 e 380. Então, do lado de 380, a nossa corrente nominal vai ser de 83,3 amperes e do lado de 220 vai ser 144,3 amperes. Bom, a nossa proteção aqui é de 200 amperes. Provavelmente, está sendo considerado um fator de serviço adicional para a gente poder, digamos, extrair mais potência do nosso transformador, visto também que nós temos um sistema de ventilação aqui, para diminuir a temperatura da máquina. Mas isso não está escrito na placa do transformador, não tem nenhuma informação de fator de serviço nela. Lembrando que esse é um transformador importado, ele é italiano, então ele não segue as normas brasileiras. Bom, o que mais que a gente tem na placa de informação relevante é a classe de isolação do fio. A classe de isolação desse cara aqui, ela é classe F, ou seja, suporta uma temperatura máxima de 155 graus. E a temperatura ambiente máxima do transformador também, ela é de 40 graus. Como tem o sistema de refrigeração, provavelmente, então, é possível extrair um pouco mais de potência dessa máquina. Mas para a nossa análise, hoje, a gente vai considerar as condições, digamos, nominais dele. Não vamos considerar nenhum fator de serviço, mesmo porque isso não está escrito na placa do transformador. E vamos considerar uma temperatura de operação do condutor meio que padrão, que vai ser de 115 graus. Então, a gente vai considerar que a temperatura máxima do condutor, quando ele estiver fornecendo potência nominal, vai ser de 115 graus. Uma informação importante, que por inspeção conseguir pegar, é o material utilizado para fabricar esses enrolamentos. Ele não é de cobre, ele é de alumínio, tá certo? E isso vai ser muito importante para a gente fazer os cálculos, os cálculos das resistências dos enrolamentos, né? Outra coisa interessante é que a placa não nos informa o rendimento da máquina, tá? O que isso também não é um grande problema para nós aqui, porque a gente vai levantar o circuito equivalente da máquina, e então a gente vai conseguir fazer o levantamento da curva de rendimento desse transformador também, conforme o carregamento, né? Lembrando, vamos fazer ensaios de curto-circuito e circuito aberto, com os ensaios a gente levanta o circuito equivalente da máquina, e com o circuito equivalente a gente pode botar em algum software de cálculo, ou até um software de simulação de circuitos elétricos, vai variando a carga, medindo o rendimento para cada ponto de operação, e depois a gente consegue botar ali o comportamento dele ao longo do carregamento. Para começar os ensaios, então a gente vai desmontar aqui essa fiação padrão do transformador, fazer a conexão elétrica para o ensaio inicialmente de circuito aberto. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí Dando sequência, agora a gente vai fazer um ensaio de curto-circuito, pelo lado de alta tensão, ou seja, pelo lado de menor corrente, vamos utilizar esses grampos aqui, condutores, para fazer o curto, então por aqui vai passar a maior corrente, os 140 amperes, e a gente vai medir a menor corrente, os 83,3 amperes. Vamos lá! Bom, já fizemos os dois ensaios muito rapidamente, para não ter nenhuma elevação de temperatura da máquina, e agora a gente tem que fazer a medição dessa temperatura diretamente na parte de cima da bobina, que esse transformador, ele nos dá acesso na parte de cima dos enrolamentos, né, diretamente no condutor, e a gente vai utilizar então esse multímetro aqui com um termopar, né, que é específico para medição de temperatura, e esse cara dá para a gente uma precisão muito boa, lembrando que a gente precisa desses dados para fazer a correção conforme a norma, conforme que a gente já viu nas aulas passadas. É isso aí pessoal, agora é com vocês, façam os cálculos do rendimento desse cara aqui, e coloquem nos comentários o valor que vocês encontraram, para a condição de temperatura da bobina de 115 graus, e fornecendo potência nominal, beleza? É isso aí galera, até a próxima!